Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar o cabeçalho da sua loja no Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Então já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui nós então teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será então aberto a página de edição do nosso tema e aqui para personalizarmos o cabeçalho da nossa loja. É muito simples, no lado da esquerda vai ter um menu com as seções da nossa loja e no começo já tem a opção do cabeçalho. E aqui no cabeçalho tem duas coisas. Primeiro é a barra de avisos, que é o que fica acima do cabeçalho e em seguida tem o cabeçalho em si. Então você pode editar a barra de avisos. Para editar basta clicar em cima dela e no lado da direita vai disponibilizar o que você pode editar. Como por exemplo mostrar as redes sociais se você já estiver configurado. Você pode colocar textos como por exemplo frete grátis e tudo mais. E você consegue colocar dois ou mais e botar para eles revezar automaticamente. Selecionar sistema de país e região se estiver configurado na sua loja. E também colocar o selecionador de idioma se estiver configurado na sua loja. E se você quiser acima tem a opção de esquema de cores que você pode alterar as cores para as padrões que você já selecionou ou vem por padrão dentro do seu tema. E aqui então você vê que na barra de aviso tem um texto. Se você quiser você pode alterar esse texto. Então embaixo da barra de aviso fica o texto. Nesse caso Welcome to your store. Se você clicar vai aparecer a opção do texto e você pode alterar para o texto que você quiser. E pode colocar mensagens como por exemplo frete grátis em toda a loja. E se você quiser pode colocar mais de uma mensagem. Então clicar no botão adicionar comunicado. E ele vai adicionar mais opções. E aí a pessoa vai poder clicar na setinha. Ou ativar a opção de girar automaticamente. E depois abaixo a cada tantos segundos ele vai mudar automaticamente. Se você quiser você pode simplesmente ocultar a barra de aviso. E para ocultar basta vir no lado da direita da barra. Vai ter um ícone de olhinhos. Você clica e ele oculta. Então não aparece na sua loja. E em seguida nós temos o cabeçalho. E aqui o cabeçalho você pode clicar. Após clicar ele vai mostrar abaixo a opção de adicionar bloco. Porém aqui se você clicar em adicionar bloco ele não vai mostrar nenhum bloco. Isso porque essa parte seria para você instalar ou se você usa algum app que tenha alguma adição para o cabeçalho. Como a gente não tem nenhum app instalado na loja que tem a ver com o cabeçalho. Fica com bloco nenhum. Mas o que você pode digitar? Ao clicar no cabeçalho do lado da direita vai abrir as opções do cabeçalho. Aqui você pode alterar a posição da logo. Então por padrão a logo vem centralizado na esquerda. Você pode colocar no canto superior, centralizado na parte superior. Você pode colocar centralizado à esquerda e centralizado. Então você pode escolher onde vai ficar a sua logo e com isso ele vai mudar a posição do menu também. Vou deixar o padrão centralizado à esquerda. Abaixo tem a opção do menu. E por padrão vem o menu principal. Se você quiser você pode clicar em cima do menu principal e alterar as páginas que vão ficar no menu. Pode também clicar em alterar o menu e colocar outro menu que você tenha na sua loja. E você pode escolher o tipo do menu para o desktop. Então aqui vem como menu suspenso. Mas tem o mega menu que se você configurar o mega menu vai ficar com o menu grande. Tem a opção deslizante que ele fica em ícone de hambúrguer. No caso se chama as três barrinhas hambúrguer. Para você clicar e aparecer um menu. Ou você pode deixar o padrão mesmo que é o menu suspenso que fica aqui no meio. Temos a opção de cabeçalho fixo. Que é quando você mexe a tela ele fique fixo. E você pode escolher na rolagem da página para cima. Nenhum sempre. Então se eu mexer ele vai ficar sempre fixo. Sempre reduzir o tamanho da logo. Então aqui você vai decidir como você vai preferir o cabeçalho. Em seguida tem a opção exibir linha separadora. Que é basicamente uma linha fininha que fica no cabeçalho. Que você consegue desativar ou ativar. E ele tira essa linha separadora entre o cabeçalho e o conteúdo do resto. Em seguida tem a opção de cor. Aqui você pode selecionar a opção de esquemas de cores. E ao alterar ele vai alterar a cor do cabeçalho e o texto. Caso você quiser. Você pode alterar o esquema de cor. Então colocar outros esquemas de cores. Porém tudo que estiver usando esse esquema vai alterar a cor na sua loja. Ou se você quiser você consegue editar a cor do cabeçalho pelo CSS. Porém aí já é um outro procedimento. Mas se você quiser saber como alterar a cor exclusivamente do cabeçalho. Basta pesquisar aqui no canal. Que eu tenho um vídeo ensinando você a alterar a cor do cabeçalho com o CSS. Abaixo tem a opção esquema de cores do menu. É o mesmo esquema de cores. Porém apenas do menu. Então vai alterar a cor apenas do texto do menu. Em seguida vamos ter a opção de selecionador de país e região. Se você o tiver configurado na sua loja. Selecionador de idiomas. Se você tiver configurado o sistema de idiomas. E agora tem a opção de layout para dispositivo móvel. Se você vier acima. No lado da direita vai ter uns ícones de desktop e de mobile. Dispositivos móveis. Se você clicar vai alterar a visualização. E aqui você pode editar. Então posição da logo em dispositivo móvel. Você pode escolher centro ou esquerdo. E se você quiser você pode escolher entre esses dois. Dependendo de como você usar a sua logo e tudo mais. Agora tem a opção de espaçamento. Margem inferior. Ou seja o que está abaixo do cabeçalho. Se você quiser você consegue aumentar o espaçamento. Conforme você preferir. E aí fica ao seu critério. Tem a opção preenchimento de seção. Que seria basicamente a mesma coisa da margem. Porém dentro da própria bloco. E não embaixo dele. E seria o espaçamento superior. Se você quer aumentar o espaço dele. Então você consegue aumentar. Ou até mesmo diminuir e deixar mais fino. Tanto em cima quanto embaixo. Se você quiser você consegue alterar. E deixar o cabeçalho do tamanho que você achar mais adequado. Vou deixar o padrão que é 20. E por último tem a opção de configurações do tema. Que aqui são outras configurações que envolvem o cabeçalho. Mas é ativar a sugestão de pesquisa. Que aqui tem o sistema de pesquisar. Aí ele vai dar sugestão de acordo com o conteúdo que você tem. O tipo de carrinho. E as redes sociais. Você consegue colocar as suas redes sociais aqui. Também a logo da sua loja. E você consegue adicionar tudo na opção de carrinho. Configuração do tema. Então a única alteração que eu vou fazer aqui no cabeçalho. É adicionar o esquema de cor. Vou deixar aqui em azul apenas. De ilustração para a gente. E por fim. Basicamente você terminou de adicionar. E personalizar o cabeçalho. Mas se você quiser. Você consegue adicionar. Assim como a barra de avisos acima. Você consegue abaixo. Adicionar um outro. Seção. E adicionar uma barra de comunicados. Que é exatamente a mesma coisa da barra de avisos. Porém embaixo. Então fica só o que acontece se você quiser. Eu vou clicar simplesmente aqui. E deletar. E após você então editar o cabeçalho da sua loja. Basta você salvar. Para ele ser publicado em toda a sua loja online. Então para salvar. Basta vir do lado da direita superior. E clicar no botão salvar. E prontinho. Agora já foi salvo com sucesso. E ao acessar a sua loja. E o cabeçalho já vai estar mostrando corretamente. Conforme você personalizou. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.